Olá, sejam bem-vindos. Hoje decidi vir-vos mostrar umas calças de ganga. Estas calças de ganga são bastante agradáveis, pois traz duas proteções. As proteções laterais para pôr na parte do lado da calça. Ele tem duas bolsas, uma em cada lado. Este material é um material muito, muito resistente. Flexível, mas muito resistente, que proteja no caso de acontecer um acidente. Vem com a parte para colocar no joelho também. Ela molda-se, como bem, é moldada, mas tem aqui uma excelente proteção. E é uma calça muito gira, muito bonita. Ele traz aqui estes dois bolsos, onde entram aqui as proteções e vai proteger. Tem da parte lateral aqui este fecho para ajudar a vestir a calça, no caso de vestirmos por cima das botas, aquelas situações que às vezes acontecem, tirar, ter este ajuste. Portanto, é uma calça muito gira, como veem, muito na moda, com estes pormenores cá atrás, também para dar outro design. E é uma calça que fica por 100 euros. Portanto, já com as proteções, já com tudo. É uma possibilidade para quem gosta de andar com uma calça de ganga e com alguma proteção. Esta é uma possibilidade que tem. E este é um modelo bastante giro. Existe nesta cor mais escura e existe naquela cor azul mais claro, o mais normal das calças de ganga. Como já disse, o valor delas são para 100 euros. Alguma coisa que queiram esclarecer já sabem. Se estejam à vontade, contactem-nos, deem-nos a vossa opinião. Nós estamos cá para nos ajudar com tudo que seja necessário. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Venham cá fazer parte aqui do nosso canal. Esperamos por vocês. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.